Olá, bom dia! O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. No início da manhã, uma embarcação pegou fogo no Rio Negro, próximo à Feira da Panair, no Educando, Zona Sul. O barco de recreio Novo Rodígio era feito de madeira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou depois de um curto na parte elétrica. O Pelotão Fluvial e a Capitania dos Portos ajudaram a ação do Corpo de Bombeiros, que acionou um barco próprio para combater o incêndio. Não há registros de feridos. A má condição da M010, que liga Manaus aos municípios de Rio Preto, da Eva e Itacoatiara, prejudica produtores e preocupa quem trafega pela rodovia. No quilômetro 41, já é possível notar as péssimas condições da rodovia. A partir desse trecho, a quantidade de buracos na extensão da pista já prejudica quem passa por aqui. Olha, a situação é sempre perigosa. Você corre risco todo instante. Não tem sinalização, não tem pintura no asfalto. A chuva contribui com isso. Motorista que não tem consciência. O buraco fica no meio da pista por onde os carros passam, na rodovia AM010. E o problema por aqui é ainda maior, porque não tem nenhuma sinalização indicando o perigo. Há 10 anos, Valdir trabalha com o transporte de cargas e diz que a situação no local parece só piorar. Cada dia é aumentando mais. Os caminhões passam as carretas pesadas aí com areia, capuxando areia, né? E cada dia o buraco aumenta mais. Se for desse jeito aí, quando for no final da semana, ninguém consegue mais passar. Outro problema é que na estrada o sinal de telefonia não funciona. Em caso de acidente, por exemplo, fica difícil de pedir socorro. É complicado você, para conseguir, vamos supor, você bateu aqui, você vai ter que andar atrás de um telefone público. Não sei dizer se aqui pega sinal de celular e fica complicado, né? Aí você tem que andar de um socorro até que chegue SAMU, qualquer outra coisa. É uma situação bem difícil. De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, uma equipe já faz reparos no local. Os trabalhos devem ser concluídos em 20 dias. Mas a proposta do órgão é de lançar uma licitação para manutenção permanente da AM-010. Então a ideia e até uma determinação do governador me passou no começo da semana para fazer uma licitação para uma manutenção permanente da estrada. E paralelo a isso, o governo do estado entrou com um pedido, já foi aprovado na CAF, de duplicação da estrada. O primeiro trecho, que é dos primeiros 100 quilômetros, já está aprovado. Nessa quinta-feira, parte do trecho da nova via que vai interligar o bairro de São Raimundo ao Presidente Vargas foi entregue pelo governo do estado. A primeira etapa entre as avenidas Presidente Dutra, no São Raimundo, e Rua Oswaldo Cruz, no Presidente Vargas, foi concluída. O trecho está orçado em mais de 6 milhões e 200 mil reais. O trabalho que nós estamos fazendo aqui na Bacia do São Raimundo, que vai no futuro permitir que a gente saia aqui da ponte e vá até a Caco Caminha, interligando toda essa zona por uma via expressa. Como parte das obras, também foi entregue o Parque das Cacimbas, que deve se tornar mais uma opção turística da capital. Desde a implantação do Prozaminho 1, nós ficamos correndo atrás das autoridades, dada a necessidade da área ser também uma área que vivia sofrendo muito com a poluição dos igarapés. Quando pronta, a obra deve trazer mais fluidez ao trânsito da zona oeste e sul da cidade. Eu espero, né, que melhore devido ao ônibus. Diz que vai passar aqui, eu espero que passe. O lugar nosso aqui está muito bacana, muito maravilhoso, que eu não esperava de ter um lugar que nem esse da vida que eu vivia. O novo parque conta com quadra de areia, playground, estacionamento, mesas de jogos, pista de caminhada, todas com áreas com acesso para cadeirantes. O pagamento com desconto da cota única do IPTU foi prorrogado mais uma vez, agora para o dia 7 de abril. Basta abrir a porta para as reclamações surgirem. Maria disse desdobrar para pagar as contas, mas esse ano não deu. Vai precisar parcelar muitas dívidas e o IPTU é uma delas. Aumentou demais. Antes estava quanto, agora está quanto? Esse daqui de R$ 600,00 estava R$ 300,00 e pouco, veio para R$ 600,00. É, mas abrir a porta aqui também pode revelar muitas histórias de quem tenta se desenrolar. É o que vive esse mototaxista, depois do aumento de 32% no imposto. Eu vou parcelar porque eu não tenho como eu pagar a cota única porque o valor está muito alto. Quanto é que está? Antes o senhor pagava quanto? O senhor está pagando agora quanto? Acho que R$ 360,00 agora está R$ 400,00 e quase R$ 410,00. A prefeitura prorrogou o prazo de pagamento com desconto na cota única e na primeira parcela do IPTU. Mas isso só aconteceu por conta das denúncias de cobrança abusiva. Depois de várias complicações com o Ministério Público Estadual, a prefeitura conseguiu realizar a cobrança do IPTU. Agora o novo prazo ficou estendido até o dia 7 de abril. Saiu do dia 15 de março para o dia 7. Então muita gente já pagou o IPTU, mas tem um universo muito grande de contribuintes. Cerca de 100 mil pessoas ainda faltam pagar o IPTU. A receita estimada com o IPTU deste ano é de R$ 409,7 milhões. 27% a mais que o ano anterior. Mesmo com o valor mais alto, cerca de 200 mil pessoas já pagaram o IPTU em 2016. E a ideia é reduzir a taxa de inadimplência. A inadimplência, ano passado, fechou em 49%. Esse ano a gente espera que caia para 45%. E assim vai reduzindo gradativamente. O pagamento pode ser feito na CMF ou pela internet. A Rosa vai abrir mão de outros pagamentos para quitar essa dívida. Eu pagava R$ 181,00, eu estou para R$ 215,00. A senhora acha que vai poder pagar a cota única ou vai ter que parcelar? Já parcelei, já está aqui. Tudo parcelado. E olha, a cheia do Rio Negro deve ficar abaixo da marca histórica este ano aqui na capital. Em algumas regiões, o nível do rio ainda não subiu como deveria. E a vazante prolongada preocupa. A paisagem na Orla de Manaus muda à medida que o nível do rio sobe. Mas ele ainda é baixo para esta época. O nível dos rios depende diretamente do volume de chuvas. E como tem chovido abaixo da média dentro e fora da Amazônia brasileira, em muitas regiões o cenário ainda é de seca. E a vazante extrema tem prejudicado inclusive a navegação. Donos de embarcações enfrentam problemas para chegar em alguns municípios. Cinco cidades estão em situação de emergência devido à estiagem prolongada. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, cachoeiras e corredeiras secaram rápido. No Careiro da Várzea, o rio baixou tanto que a orla da cidade corre risco de desabar. Em Barcelos, no norte do estado, faixas de areia se formaram no meio do rio. Estamos com problema com o transporte fluvial na região, o abastecimento e reabastecimento das comunidades e a defesa civil, juntamente com a defesa civil dos municípios atingidos. Estão trabalhando na tentativa da manutenção da vida social daquelas comunidades. A falta de chuvas e a vazante prolongada em algumas áreas levaram meteorologistas e pesquisadores a prever que a cheia deste ano vai ficar abaixo da cota do ano passado, de 29 metros e 66 centímetros. Ele continua enchendo, ele está naquele seu período normal de enchente, que vai até meados de junho, início de julho. O município, onde a cheia pode trazer problemas para os ribeirinhos, fica na fronteira com a Colômbia e o Peru, em Tabatinga. Lá, o nível do rio Solimões tem subido rápido. Subiu rápido, então pode ser que suba rápido aqui também. Lógico que tem um efeito de abrandamento porque a bacia é grande, não vai obedecer a mesma velocidade, mas a gente observa uma certa correlação entre os eventos. Então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Ainda há preocupação com a parte mais norte da região, principalmente Roraima, e a região do médio e alto Rio Negro. Essas regiões são realmente preocupantes, as chuvas estão abaixo do normal e devem permanecer abaixo do normal, pelo menos nas próximas semanas. Sem poder contar com a produção local, um dos itens indispensáveis na mesa do Amazonense, a farinha, tem o preço aumentado. No forno da Dona Maria Mineira, a lenha começou a queimar cedo. Vai começar a rotina que ela repete há 25 anos, torrar farinha de mandioca. Com a ajuda do seu companheiro, seu lourival, Dona Mineira tira o sustento da família vendendo o que produz. Os clientes são os moradores da própria comunidade onde ela mora, no ramal São Francisco, na AM 010. A gente vende por aqui a retalha. Tem vez que a gente tem sorte, vem um e compra uma saca. Aí vem o outro e compra meia saca. Já é uma ajuda para a gente, né, que já pega 200 reais inteiro, né. Aí você vende uma saca de farinha. Aí você vende meia, já pega 100, né. Falta incentivo para escoar e vender a produção. Mas nem isso tira a esperança da agricultora que já até plantou uma nova quadra de roça. Se a gente tivesse um transporte, você juntava, fazia, por exemplo, umas três sacas de farinha. Aí você já podia juntar, arrumar umas duas sacas de macaxeira, né. Você já podia juntar, arrumar 50 pés de moleque. Dava pra você ir lá. A cultura de produção da farinha é cultivada nos 62 municípios do Amazonas. E apesar de ser bastante consumida, o estado não é autossuficiente. O Amazonas, ele produz em torno de 200 mil toneladas de farinha por ano, segundo os dados do nosso órgão de assistência técnica e extensão rural, o IDAM. E essa produção, apesar de ser grande, ela não é suficiente para atender a grande demanda que há pela farinha de mandioca em nosso estado. O jeito é comprar de outros estados, mas importar farinha de fora tem um preço, ou melhor, vários e altos. É só dar uma olhada nas feiras da capital. Essa aqui é do Acre, que é a farinha branca, né, que é a farinha farofa. Essa aqui é do Pará. E essa aqui é daqui da região também. Essa aqui é da região do Arrini. O Arrini é o município lá, que é conhecido como Arrini, e faz essa farinha ao vinho, entendeu? E tudo isso pesa no bolso do consumidor. No mês passado, a cesta básica do Manauense foi a terceira mais cara do país. A farinha foi um dos itens que mais aumentaram de preço. Nas feiras, a variação vai de 5 a 10 reais o quilo. Melhor do que lá no bairro, é mais caro. No bairro, a farinha está com tudo. De 8. 8 a 9 reais, a alvinha mesmo. Na caldeirada de peixe ou num bom cozidão, a farinha é indispensável na mesa da maioria dos amazonenses. Mesmo cara, tem gente que não abre mão. Aumentou, mas a gente come porque é qualidade e é gostosa mesmo, né? Todo dia, pra mim, tem que ter farinha. Se não tiver, pra mim, não existe. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.